E aí meu povo, belezinha? Motorização no ar com Freire Neto, sou eu. Muito obrigado pela audiência, tem vídeo novo e é sobre a nova SW4 2021 que chega ao mercado brasileiro entre dezembro e janeiro, né? Assim pelos lados mais otimistas, né? Pensando bem positivamente. E você vai conferir aqui vídeos, imagens e informações que a gente obteve. Eu dei primeiro pra vocês a informação da Hilux com as fotos, esperei um pouquinho e agora trago a nova SW4 que lá no Oriente é chamada de Fortune. Vamos embora! Pois é, na primeira semana de junho, a Toyota apresentou na Tailândia a nova Hilux 2021 e a nova SW4 2021, que pelaquelas bandas é chamada de Fortune. Pois é, expectativa de chegada no Brasil, Freire, pelo amor de Deus, eu quero trocar a minha e eu quero comprar esse carro entre dezembro, janeiro ou quem sabe fevereiro. Os mais otimistas acreditam que pode chegar até novembro, mas até os amigos hermanos do site autoblog.com.ar, eles afirmam que é no mínimo de 6 a 8 meses para os carros que são lançados na Ásia chegarem para o mercado sul-americano. Lembrando que a fábrica na América do Sul fica na Argentina, fica em Zarate, é isso aí. Como você está vendo aí, existem muitas mudanças no design da nova SW4, principalmente internamente. As fotos apresentadas oficialmente e os vídeos que a gente está mostrando para vocês. Mostra, inclusive, uma nova versão topo de linha, batizada de legenda, com dois tons, com teto pintado em preto, para-choques dianteiros em design esportivo, estorfamento também em dois tons e rodas de 20 polegadas. E fica a pergunta, será que essa versão vem para o Brasil, para a Argentina? A dúvida vai permanecer até mais ou menos próximo ao lançamento. Outra novidade no carro, na SUV campeã da Toyota, é o novo motor 2.8 turbodiesel recalibrado, né? Teve a potência aumentada para 206 cavalos e o torque de 500 Nm, com caixa de câmbio automática. O motor das versões mais básicas continua sendo o 2.4 turbodiesel. Também houve mudanças no chassi, de acordo com a própria Toyota, com ajuste de suspensão, né? Para aumentar ainda mais o conforto e a estabilidade, tanto da Hilux como da SW4. Outra novidade, até que enfim, a Toyota resolveu acompanhar todas as outras montadoras. E agora, tanto na Hilux como na SW4, é o sistema multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Android Auto e Apple CarPlay diretamente. Outro detalhe também, principalmente na versão na SW4, você tem algumas imagens mostrando aí. Tem carregamento por indução. Tem também USB na parte traseira para carregamento de equipamentos eletrônicos, né? Celular para quem está no banco traseiro. Essa conectividade aí do novo painel multimídia, novo sistema multimídia aí. Além disso, chega tanto na Hilux como na SW4 o pacote já encontrado tanto no Corolla como também na RAV4, que é o Toyota Safety Sense, pois é, equipado aí com conjunto auxiliares de direção, né? Que inclui dispositivos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de risco de colisão, sistema de manutenção de faixas, entre outros. E aí, meu povo? A novidade chegou na Tailândia, também vai chegar na Europa, antes de chegar tanto na Argentina como aqui no Brasil e nos nossos países sul-americanos. E fica aqui a pergunta, a Toyota sempre querendo atender aos clientes, né? Modernizando o carro, trazendo o carro mais, tornando ele mais contemporâneo, mais atual, mais moderno, atendendo todas as necessidades e exigências do cliente. E você aí, apaixonado por Toyota, apaixonado por Hilux, por SW4, eu quero saber a sua opinião. Eu tenho duas perguntas pra você comentar aqui e conjecturar comigo, né? Avaliar comigo. Será que vai vir essa versão legenda aí, essa versão topo de linha diferenciada, com dois tons? Ficou bem bacana as imagens que a gente mostrou aqui, né? Divulgadas lá na Ásia. Eu quero saber a sua opinião. E a outra pergunta é, será que chega até dezembro ou virá só em 2021? Se vir esse ano, eu acredito que vem esse ano, né? Se for lançada no Brasil e na Argentina em 2020, deve ser no último trimestre do ano, porque seria o único lançamento da Toyota em 2020. Eu acredito que eles vão acelerar e fazer de tudo pra apresentar essas duas novidades pro mercado brasileiro. Quem conversa comigo, quem comenta aqui no vídeo, quem comenta através das nossas listas de transmissão e também dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, ficou muito feliz e empolgado com essa novidade. E eu quero saber a sua opinião também. Diz pra mim, você acredita nessas novidades chegando ainda em 2020? Comenta, curta, compartilha. Se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e participa da nossa lista de transmissão. Pois é, através do nosso WhatsApp 849-9105-9841 e não esqueça, tem live aqui no canal toda terça-feira resenha automotiva e aos sábados, Sabadão Automotivo, com as últimas do mercado automotivo, promoções, lançamentos, dicas e claro, a participação de convidados. E até você que está em casa aí pode participar e pode até fazer parte da nossa bancada. Curta, comente e compartilhe. Eu sou o Freire Neto e você está no Motores e Ação. Em breve eu volto com muito mais pra você. Senta por... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!